Se eu posso parar no meio da gravação, ficar aqui sentado, eu faço isso aí. Faz aí, gente. Eu dormo em 30 segundos. Esse aqui é meu, esse aqui é só eu que fico aqui, não tem outro. Ele não é emprestado, meu camarim é até o final das gravações do Masterchef. Depois, que sabe, né? Mas esse camarim, por enquanto, é do Henrique Jacquin, igual que o Fogaço em frente do meu vizinho. Assim que a gente se cruza, fala junto, tudo assim, pra gente não invadir um do outro, né? A gente é muito amigo, hein? Mas às vezes pisa nos cantinhos pra também bolachar um pouco. É, às vezes eu dormo aqui um pouco, eu adoro, é muito bom. Eu dormo em qualquer lugar, gente, eu posso dormir até de pé. Eu dormo em qualquer lugar, eu dormo sentado, eu adoro dormir sentado. Então se eu para, que não tem nada pra fazer, eu aproveito pra dormir um pouco. Você deve aproveitar o tempo que você tem pra fazer o que você goste mais. Eu gosto de dormir, mas eu não gosto de dormir cedo. Eu sou um passarinho da noite. Então, eu gosto da noite, eu trabalho da noite, né? Eu saio daqui, eu vou no restaurante. Então, é constativa. Mas se eu posso parar no meio da gravação, ficar aqui sentado, eu faço isso aí. Faz isso aí, gente. Eu dormo em 30 segundos. Eu estou dormindo mesmo. Eu já dormi no dentista, a boca aberta, o cara fazendo meus dentes. O cara não acreditava. O cara me acordou e falou assim, não é impossível que esse cara está dormindo. Já vim fazer o exame, você entra na máquina, o cara não conseguiu o exame porque eu não consegui ficar acordado dentro. Eu vi isso outro dia, há quantos anos a gente passa dormindo dentro de uma vida, né? Por isso, você deve ter uma cama boa em casa, de qualidade. Um dia eu vou testar todos os camas pra falar pra vocês que são os camas boas. E sapato boa. Porque quando você não está na cama, está dentro do sapato. E quando você está de fora do sapato, a maioria dos tempos, você está dormindo. Pra gente que trabalha. Então, sapato boa e cama boa de qualidade. É muito importante pra ter uma vida boa. Vai coçar, ó. Não é legal? Que me dê a lalá. A lalá é a pessoa que cuida de nossas roupas, gente. A lalá é uma pessoa extraordinária. Sem ela, a gente não sou bonito. Eu chego aqui, eu tomo café da manhã. Eu tomo um café com letra. E aqui é o almoço. Então tem meu azeite d'oliva, meu vinagre, o ketchup. Porque eu gosto de ketchup, né? Às vezes chega um presente. Então as flores, olha, chega esse presente. O chefe do Cap, sabe? O chefe do Cap que deixou esse presente, deixou um livro. Então, assim, tem uma coisa aqui que agrada a gente, né? Se quer mandar presente, pode mandar a gente, tá? Quem gosta, um presentinho aqui, ó. É bem bacana. Ah, só água, gente. Não tem nada de bebida, ó. Trabalhe sério, não é brincadeira, não. Estou me ouvindo? Olha, chegou a minha comida. Então, às vezes eu pego aqui pra comer, né? Me entrega aqui, é muito gostoso. Adoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.